Música Que delícia, gente Olha, essas amarelinhas são bem docinhas Hum, que delícia Essa daqui, rapaz Tem que lavar tudo O maridão chegou Pera, seu amor, que eu tô tirando azul Não, sua mamãe, eu tenho que lavar Olha o tanto, gente Tem mais, hein Pera, se não, rapaz Olha, rapaz, seu fã Fiz até a bola Né? Joga a bola Joga a bola Joga a bola Joga a bola Olha, gente Olha o tanto Olha, eu vou lavar direitinho Colocar no escorredor pra escorrer a água E dividir aqui algumas pros meninos Gente, olha o tanto de uva Olha lá Olha lá, maridão Já lavamos todas E agora eu vou Colocar nos potes, gente Pra guardar Ó, gente, coloquei tudo aqui nessa vasilhona Olha o tamanho da vasilha 10 litros Olha só, gente, uma delícia, viu? Aquilo tudo é ao contrário de você Oi Oi Hum, já tá geladinha Nossa Olha só Que delícia Que delícia E olha só, gente Já viemos aqui Pra pracinha do outro bairro Próximo à casa da minha mãe Eu vim fazer uma caminhada, gente Que eu tô precisada Sem ter noção E aí ficou combinado assim Toda vez que o João Paulo Vim aqui pra cidade A gente vai sim E sair pra caminhar Ha, ha Porque, gente Tem dias que ele não tem como Vim pra casa, né? Dorme lá mesmo na fazenda Por conta de transporte Então, ninguém que tem transporte Ele vem pra casa Aí, nesse dia que ele vier Eu vim fazer uma caminhada E hoje eu comecei, gente Caminhei aí Pelo menos uns 40 minutos Fiquei bem suada, tá, gente? Bem suada mesmo Fiquei bem suada Aê, prima Bora Eita Eu quero que falasse Tô com vergonha Eu não saio mais por cento De jeito nenhum Hoje mesmo era pra mim Está quente, quente, amor Deba não Menina tá ali não? Sua colega? Uhum Coragem, a gente Praça Eu moro no Rio Até vermelho, então Você passa a sério aqui em casa Eu vou levar lá na praça Vermelho? Vermelho Sim Vermelho Porque gosta E a gente ia pegar A comunidade A mãe disse que pegaram e cortaram Aí o irmão dele assim Meu colega disse que tava lá doido Oh meu Deus Ele disse que não vinha, mulher Os cabos Ele disse que os cabos botou Não, ele disse que ele fez assim Só fez botar a mão Dois mil anos depois E a gente Outro dia por aqui Tô aqui Regando aqui as bonitas E ó Pra muita gente que pergunta Muita gente Acho que duas Escritas perguntou Se o carro tava lá fora Gente Quando é dia Quando é a semana Tá muito quente Muito, muito quente Aí João deixa o carro ali E o carro tá com essa lona aí Que é uma lona muito forte E não deixa que Não deixa que O sol, né Entre Tá No carro Danifique o carro Por que gente? Porque eu só tenho esse espaço aqui É o espaço que eu tenho Então quando o carro tá aqui dentro Nossa, fica muito quente Você não tem noção Fica muito, muito, muito quente Muito abafado Aqui não tem muro lá atrás É só um bequinho Então Fica muito, muito difícil Da gente Ficar no calor, né E aí João Paulo Decide colocar lá Mas não é todo dia, gente Que fica o carro, não Tá Às vezes ele deixa um dia No outro ele já coloca pra dentro Tá bom, gente? Respondendo a pergunta De vocês Sobre o carro Aí eu tô aqui Regando a arbonita O que eu mais Mostrei regando, né Pra vocês Gente Falar um pouquinho Enquanto eu tô regando aqui Vocês já sabem da novidade É, galera Agora temos dois canais de vlog O outro canal Que é o Jardim em Sua Casa Agora, gente Ele é um cantinho Cantinho da Carla O cantinho da Carla, gente E lá também vai ser vlogs, tá Vou colocar vídeo de plantas Né Assim como esse De vez em quando eu coloco Lá eu vou colocar também Mas agora lá Vai ser Cantinho da Carla Não vai ser vlog Vídeo só de planta Não, gente Eu expliquei tudo No vídeo direitinho Tá aí na comunidade Quem não sabe O que é a comunidade, gente É uma página Que tem aqui No YouTube É só você ir lá Na minha Na minha página direta Né No meu canal Aí você vai ver lá Tem Shorts Vídeos Ao vivo Aí tem Comunidade Aí você aperta lá Aí tem vários vídeos Que eu coloquei Entendeu Então Vai lá ver, gente O motivo Os meus motivos Quem me segue lá no Instagram Também já sabe Tá bom Então é isso, gente Inclusive já tem vídeo lá Eu fiz o meu arroz Com feijão e frango E mostrei tudo, gente Lá no outro canal Eu vou deixar o link Aqui pra vocês, tá Pronto, gente Ó Agora aqui é com a água É com o rodo Eu puxo com o rodo Jogo a água assim Ó E salvo puxando com o rodo E é isso Olha só, meninas Já lavei aqui tudo Lavei tudo aqui Eu lavo com água sanitária Jogo bastante água, gente É Pra tirar xixi, né E eu gosto sempre assim Aí sempre que o cachorrinho vem Faz um cocôzinho Eu vou lá e tiro Vem Aí tudo limpinho Como é a história Olha, tapetinho limpo Aí aqui, gente Também joguei água dentro de casa Deixa eu acender a luz Joguei água dentro de casa, gente E pensa como Tava sujo E pensa como tava sujo Cheio de Cheio de Pelo, né Dos cachorrinhos Aí, gente Joguei a mangueira aqui dentro Saí puxando a água Com tudo aqui, ó Saí puxando, 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 puxando Só não mostrar pra vocês Porque eu já tava tão empolgada Ó, mas tá tudo limpinho Olha o chão como tá limpo, ó E sim, troquei a planta de lugar Botei essa Aqui E essa que tava lá Botei aqui Só fiz trocar o lugar De uma e da outra Luna tá ali E olha o chão como tá limpo, gente Olha isso Ó Limpinho Glória a Deus Aqui O Ricardo tá fazendo nosso cafezinho, ó Pra gente tomar café Oi, mãe Aí, gente, ó Vou fazer aqui um ovinho pra mim Com bananas Ó Você vai fazer o quê? Frita a banana Com margarina Aí Ela cortadinha Frita a banana Ela cortadinha, né Aí você coloca a banana Com a margarina Depois frita o ovo, gente Ficou uma delícia Eu coloco a orégano em cima, gente Ai, Carla Doce com salgado Gente, tem pizza salgada Recheio doce Né? Então, assim É um costume meu, gente Eu gosto Tchau, tchau 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 Ficou bem sequinha E uma delícia Com cafezinho, gente Ó Delícia mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Samuel, tá só de cueca, gente Aí Kiara fez xixi ali, ó Kiara derrubou tudo Só bota em cima, Mário Depois eu limpo Né, Kiara? Kiara Olha lá, gente Vamos brincando de Da menor Tá quente, viu, gente Nossa Ô, Kiara Bora Não, não, não Deixa não Bota aqui no meio Deixa não E ela derrubou Não foi, senhora Foi, Kiara Bom, Ki, menino Vai Não, não Não, não Não é pra pegar de um Um, dois, três Tá quente Tchau 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 Tchau